Meus caros amigos e amigas, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo é trazer informações sobre o mundo das moedas no Mismatica, nacionais e internacionais. Hoje vamos apresentar a moeda de 200 liras, dona de 1978, Itália. Breve histórico da moeda e valor de capital no Mismatico de compra e venda a seguir. Meus agradecimentos a todos vocês por interagir conosco no canal. Um grande abraço. Se vocês gostarem do conteúdo, deixe o seu like. Breve histórico da moeda italiana, moeda Lira. A Lira foi a moeda da Itália entre 1861 e 2002. Foi introduzida pela primeira vez pelo reino napoleônico da Itália em 1807, a par do franco francês, e foi posteriormente adotada pelos diferentes estados que formariam o reino da Itália, em 1861. A moeda de 200 liras não tem mais custo legal na Itália. Informação da moeda do anverso. Ao centro, a cabeça de uma mulher. Um retrato alegórico, voltado para a direita, circundado pela inscrição República Italiana, separado por um ponto, abaixo do ponto o nome do gravador, M.Valute, Mário Valute. Informação da moeda do reverso. Ao centro, o valor facial 200, sobre a inscrição Lira, circundado por uma engrenagem. Do lado esquerdo, a marca da casa da moeda, R, e na parte inferior, a data de cunhagem, 1978. Informação técnica da moeda de 200 liras, do ano de 1978. País, Itália. Valor facial 200 liras, ano 1978. Período República Italiana, 1946 a 2001. Tempo de moeda, circulação normal. Composição, alumínio bronze. Tempo de bordo, serrilhado. Formato, redonda. Alinhamento, moeda, 180 graus. Peso, 5 gramas. Diâmetro, 24 milímetros. Espessura, 1,64 milímetros. Limite de circulação nacional. Emítida pelo Banco da Itália. Origem, casa da moeda, Roma, Itália. Observação, alinhamento, moeda, 180 graus. Gira na horizontal, em torno do eixo central da moeda, conforme a ilustração acima. Informação de quais da moeda de 200 liras. Ano 1978, foram cunhadas 461 milhões e 34 mil. Valores em dólares, MBC 35 cêntimos, soberba 60 cêntimos e flor de cunho 1 dólar e 25 cêntimos. Observação, catálogo padrão de moedas mundiais de 2019, de 1901 a 2000, 46ª edição. Alinhamento, moedas, 180 graus. Moedas que, quando giradas no eixo horizontal, tenham seu reverso na mesma posição do averso. Se não estiver na mesma posição, reverso invertido ou reverso horizontal. Para a moeda, aprova quando houver a inscrição prof, conforme a ilustração abaixo. Nota, os valores de catálogo não representam valores de compra e venda, apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos. Valores não atualizados, referente a 2019. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. Assim, o YouTube entende como conteúdo relevante. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. E nos acompanhe nas redes sociais. Na descrição do vídeo há os links para interagir conosco. Um grande abraço aos inscritos no canal Nildos Numismática.